E aí, Filipe Toys. Vamos brincar, Filipe Toys? Ah, hoje eu tô muito fraco, porque eu não tô fazendo nada. Filipe Toys, eu não tô nem escutando a sua voz, Filipe Toys. Você tá muito fraco? Tá com preguiça de fazer tudo, Filipe Toys? Por que você tá com essa preguiça, Filipe Toys? É, não sei. Tá fraco? Mas você almoçou hoje? Não, não sei. Não almoçou, Filipe Toys? Nem comi nada. Então é por isso que você tá fraco, Filipe Toys. Filipe Toys, ó. Não comi nem um danoninho. Nem um danoninho? Ó, mas você tem que fazer as coisas, Filipe Toys. Ó, tá vendo o teu calçado ali, ó, da escola? Pega o seu calçado e leva lá no quarto lá, porque a sua mãe não vai gostar de encontrar o calçado em cima do aparador. Pega lá. Nossa, Filipe Toys, mas você tá fraco mesmo, hein, Filipe Toys? Pega lá. Nossa, Filipe Toys, você tá morrendo, Filipe Toys. Pega o calçado, fazendo favor, e é do jeito que a gente ensinou você, Filipe Toys. Pega o calçado e leva pro seu quarto. Nossa, gente, ele tá muito fraco. Filipe Toys tá muito fraco hoje. Nossa, Filipe Toys, você deixou cair no chão. Você não tá conseguindo segurar um tênis, Filipe Toys. Filipe Toys, que preguiça é essa, Filipe Toys? Filipe. Filipe Toys. Nossa. Filipe Toys. Tá muito cansado assim, sério? Só porque não comeu? Só porque não almoçou? Nossa, cara, o que a gente vai fazer? Não. Então, ó, faz o seguinte. Não precisa pegar... Não sei, na minha escola eu tava rápido, agora eu fiquei lento. Ué, você deve ter gastado as energias lá. Faz o seguinte, então. Levanta, vê se você consegue levantar. Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. E pega só as meias. Não, Filipe Toys. Cara, eu vou te ajudar. Vai, levanta, levanta. Nossa. Nossa. Pega só as meias, então. Se você pegar o tenso. Nossa. Tá fraco mesmo, hein, Filipe Toys. Nossa, cara. Olha como ele tá fraco. Não, a gente precisa fazer alguma coisa, Filipe Toys. A gente precisa fazer alguma coisa pra você conseguir, tipo, mudar essa situação. Porque não vai ter jeito. Pera aí. Pessoal, eu não sei o que eu faço. Filipe Toys chegou hoje, ele tá muito fraco. Acredito que aqui no Brasil, acredito que aqui na cidade não tem uma criança mais fraca do que o Filipe Toys. Nesse dia de hoje, o Filipe Toys se tornou a criança mais fraca do mundo. Simplesmente é isso. Simplesmente isso. Ele se transformou na criança mais fraca do mundo. Diz que ele não alunçou na escola, ele chegou em casa e também não alunçou. Você viu? Eu mandei ele só pegar o tênis. E ele não aguentou pegar o tênis. Nossa. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu vou lá zoar ele, chamar ele de fracotinho. Ou eu não sei se eu ajudo ele. Bom, se eu chamar ele de fracotinho, aí eu vou estar fazendo bullying com ele, né? Vou estar fazendo bullying com ele. E eu sou o pai dele. Seria errado se eu fizesse isso. Então, o que eu posso estar fazendo para estar ajudando o Filipe Toys? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar o que eu faço, hein, pessoal? O que eu faço? Ele tá fraco. Não tá aguentando fazer nada. Diz que não comeu. Tá fraco, não comeu nada. Tá fraco, não comeu nada. Tá fraco, não comeu nada. Já sei. Eu vou dar alguma coisa para ele comer. Alguma coisa saudável. Que vai turbinar aí as suas energias. Quem sabe ele não volta a ficar forte. Uma criança forte que ele sempre foi. Então, eu acho que eu vou fazer isso aí, pessoal. Vou estar dando alguma coisa de... Alguma coisa saudável para o Filipe Toys comer. Mas o que eu daria? Deixa eu ver o que tem aqui em casa. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tem comida congelada. Tem sorvete. Não, sorvete não é saudável. Tem um frango em panada que também não serve. Deixa eu ver embaixo aqui. Tem um suco de laranja. Ah, tem um danone, mas danone, esse momento não serve. Leite de caixinha. Ovos. Bom, ovo seria uma boa, mas tem que fritar. Não gosto muito de fritar ovo. Deixa eu ver aqui em cima. Aqui. Não tem nada. Não tem nada. Vamos ver aqui. Aqui também. Opa. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é balas. Não, balas também não vai fazer bem para a saúde, embora seja gostoso. Só copos. Só copos. Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Ah. Isso aqui é um picadinho. Ah, tem aqui frutas. Tem uma pera. Uma maçã verde. Uma banana. Ah, eu acho que vou dar essa banana para o Felipe Toys, então. Acho que vou dar essa banana para o Felipe Toys. Não consigo nem levantar um papel. O que, Felipe Toys? Você não consegue levantar nenhum papel? Tá tão sem energia assim mesmo, Felipe Toys? Tão sem energia? Felipe Toys. Mas eu trouxe um alimento para você, ó. É uma super banana, Felipe Toys. É uma super banana para você. Olha, come essa banana aí, ó. Porque tem potássio, tem carboidrato. Tem várias energias boas para você, Felipe Toys. Come essa banana aí para você ver que eu tenho certeza que vai melhorar aí e você vai repor as suas energias. Nossa, Felipe Toys, você não está conseguindo nem descascar a banana, Felipe Toys. Você está muito fraco mesmo. Olha lá, cara, ele deu uma mordidinha só. O louco, está melhorando, hein? O louco, está melhorando, hein? O louco, Felipe Toys? Mostra para a galerinha aqui. Olha lá. Que força. Só comeu um pedacinho de banana, Felipe Toys? O louco. Não, pega o pedestal aqui para a gente ver. Pega o pedestal aqui para a gente ver aqui, se você está forte mesmo. Um pedacinho só. Não, dá mais uma mordidona aí. Nossa, cara. Olha que força. Que força que ele está ficando. Vixe, vai virar a criança mais forte do mundo. Que isso, hein, Felipe Toys? Ô, louco. Ô, louco. Esse ventilador tem uns 5 quilos. Ele pegou com uma mão só e ainda pegou com a canhota ainda, cara. Ô, Felipe Toys, nossa. Ô, você comeu um pedacinho de sota forte assim, Felipe Toys? Olha lá. Pegou um notebook, cara. Nossa. Vixe. Que isso, hein? Olha. Quero ver. Você pega o puff ali, ó. Pega o puff que está no chão ali, o puff azul. Pega o puff. Quero ver, hein? Ô, louco. Ô, louco. Que isso, Felipe Toys? Ó, sabe o que nós precisamos fazer aí para você ver se você ficou forte mesmo? Claro, porque você não está tão forte assim, não. Acho que a gente precisa tirar uma queda de braço de ferro. O que você acha? Você quer tirar uma queda de braço de ferro comigo? Não, não. Não, não. Ah, Felipe Toys, você não vai ganhar de mim, não. Você é criança. Só porque você comeu uma banana, você acha que você vai ficar forte? Ah, vai lá. Vamos lá, então. Ah, então você acha que você se tornou a criança mais forte do mundo? Não. Não, não. Mas vai ver isso aí agora. Vai ver isso aí agora. Vai ser aqui, ó. Eu contra você. Está preparado para a derrota, Fraquinho? Está preparado para a derrota, Ló? Você vai perder, ó. Vamos lá. Um, dois, três e já. Nossa, cara. Ó, mas você atrapasseou. Você atrapasseou. Não, dá. Não, vamos com a esquerda, então. Vamos com a esquerda. Bota aí o cotoelho, cotoelho. Como é que você ficou forte assim? É sério? Ai, ai. Por que você virou a criança mais forte do mundo? Ai, nossa. Você não é mais forte de nada. Você atrapasseou. Bixi, cara. Ficou forte mesmo, hein? Olha. Bixi. Que isso, hein? Ô, louco. Quantos anos você tem, Fritois? Cinco. Cinco anos e virou o mais forte do mundo. Que isso, hein? Ai, eu sou o segundo mais forte do mundo, eu acho. Quem que é o primeiro? É o que o Mario laveu. É isso aí, Fritois. Falou tudo agora. Gostaram da historinha? Galera, foi uma historinha. Obviamente que tudo isso que a gente fez aqui foi uma ilustração. O Felipe Tóis comeu bem na escola, comeu bem aqui em casa. A banana não dá super poderes espaciais. É uma historinha que a gente fez pra você ver aí. Quando você tem uma alimentação balanceada, uma alimentação boa, né, Felipe Tóis? Aí sim, você vai ter saúde, vai ter vigor pra se tornar uma pessoa forte. Cheio de saúde, né, Felipe Tóis? E lembrando, sempre respeite seu papai e sua mamãe, hein? É ou não é, Felipe? É isso aí, galera. Ó, e deixa o like, é a meta de quantos likes pra esse vídeo, Felipe Tóis? Ah, vamos 300 mil likes. Ó, 300 mil likes. Esse vídeo vai bater um milhão de visualização, galera. Porque você vai compartilhar esse vídeo com seus amigos e 300 mil likes pra esse vídeo. É nóis. Fechou. Ó, é nóis.